Algumas dicas importantes para a redução de custo dentro das empresas. A primeira delas é que o empresário analise todas as suas despesas mensais relacionadas a água, luz, telefone e crie dentro da empresa campanhas do tipo, a luz que você apaga, a sua empresa não paga. A segunda dica importante, verifiquem junto às instituições financeiras seus contratos de capital de giro para que haja uma renegociação e busquem baixar a taxa que foi contratada. Terceira dica importante, toda empresa que possuir veículos, é interessante mensalmente fazer uma tomada de preço com os postos de combustíveis. Verificar quem pode fazer o menor preço para aquele mês e tentar com isso reduzir em torno de até 15% nos seus custos com combustível.